No mundo entusiasta dos RPGs existe algo que fortalece ainda mais a escolha dos jogadores e isso é chamado de ambientação medieval. Apesar de muitos também não gostar de jogos que se passam nessa época, a verdade é que a grande maioria é fã de jogos de RPG com envolvimentos medievais onde a gente tem uma boa liberdade de exploração e um sistema de combate muito bem feito. Por isso, hoje eu decidi compartilhar com vocês 10 novos jogos medievais que vão chegar em 2021 ou que pelo menos prometem chegar esse ano, tá galera? Então vem comigo pra gente conhecer essas obras porque o vídeo tá apenas começando. Logo de início eu quero começar falando sobre um dos conceitos mais interessantes de todos os jogos aqui dessa lista, tá galera? Em Hood or Laws and Legends você joga como um fora da lei ou uma lenda que rouba dos mais poderosos e mais ricos. Reis, reinos, príncipes e todas as famílias são seus inimigos. Mas você não faz isso pra si só, tá? Se é que você pensa. Você rouba pro povo mais simples do reino, os conhecidos camponeses como o jogo chama. Esse RPG lindamente elaborado foi desenvolvido por uma empresa grande e promete algo diferente e muito interessante. O próximo jogo pode facilmente mudar a sua opinião sobre não gostar de jogos medievais, tá? Até porque Elden Ring é uma das maiores promessas no mundo dos jogos esse ano. A From Software publicou recentemente que tá focando bastante em cada detalhe do jogo pra que ele saia da maneira mais fluida possível. Apesar da escassez de informações, a gente conhece bem as produções da desenvolvedora, tá galera? Então é quase certo de que a gente vai ter um dos jogos medievais mais incríveis do mundo chegando esse ano. Apesar de muita gente ter um pouco de dúvidas sobre Valhau ser um game realmente bom, né? A premissa desse jogo aqui promete um enredo situado no mundo viking, onde as histórias dos fatos vão ser aplicadas com alta precisão. O que torna algo ainda mais incrível pra quem gosta de jogos vikings e medievais. Oferecendo uma opção multiplayer de Battle Royale, o seu sistema de combate promete ser um dos pilares de sucesso do jogo, oferecendo movimentos em tempo real pros seus ataques. Uma coisa que dificilmente a gente vê algo semelhante nos RPGs atualmente. Combinando muitos elementos de RPG e um mundo aberto medieval incrível, o Crimson Desert também é uma das grandes promessas requisitadas pra 2021. Esse jogo é um dos primeiros dessa lista onde contém certos elementos do Império Medieval. Junto com isso, existem trolls, orcs, bestas e criaturas bizarras unicamente feitas pro jogo. O game também oferece uma liberdade de exploração impressionante pra gente fazer, com combates ferrenhos e um sistema de customização e habilidades bastante agradáveis pro personagem. Muito semelhante a jogos como Final Fantasy Tactics, Lost Adelons, se trata de um jogo medieval onde contém batalhas por turnos. Eden é um mercenário respeitável na sua cidade natal, mas conhecida como Luneta. Quando uma conspiração aristocrática causa sua queda, ele fica sem saída a não ser seguir os passos maquiavélicos do destino que te envolvem em uma trama pra derrubar o Imperador Ludivictus. Esse jogo é cheio de dilemas morais, despedidas amargas e traições emocionais. O próximo game se trata também de um projeto promissor que pode marcar o gênero medieval dessa geração e que inclusive eu até fiz um vídeo específico dele aqui no canal. Myth of Amperes não só traz gráficos bem feitos, mas também uma grande jogabilidade em terceira pessoa, com climas dinâmicos e um vasto mapa pra gente explorar. Esse jogo aqui também oferece combates em larga escala, tá galera? E um sistema de construção de base absolutamente impressionante e único, que oferece uma liberdade única pra gente construir várias coisas. Além, é claro, do seu sistema de craft muito bem aplicado. Inspirado em batalhas épicas de filmes medievais, em Chivalry 2 os jogadores são lançados em momentos frenéticos da era icônica. Desde o estrondo de cargas de cavalaria a tempestades de flechas em chamas, você pode lutar pelo domínio no campo de batalha que consiste de até 64 jogadores. Enquanto você se tia castelos e terras, você também pode atiar fogo em aldeias com o objetivo do domínio de uma certa região. Chivalry 2 promete um dos combates também mais complexos dessa geração. Recentemente a Platinum Games e a Square Enix disse que os desenvolvedores estão trabalhando firmes em suas casas no seu próximo e grande projeto chamado Babylon's Fall, que ainda promete chegar em 2021. Com uma pegada muito parecida com os jogos da série Souls, o jogo é jogado em terceira pessoa e traz um combate acelerado e bem desafiador. Esse jogo foi anunciado na E3 em 2018, com promessa de lançamento somente no Play 4 e no PC. E apesar da Platinum Games cancelar projetos como Scalebound e Grand Blue Fantasy, Babylon's Fall está totalmente vivo e pronto para chegar esse ano. A mitologia nórdica tem dado um boom nos últimos anos com God of War e Assassin's Creed Valhalla, né pessoal? Mas o MMORPG Odin Valhalla Ryzen mostra que os desenvolvedores orientais estão começando a mostrar a grandiosidade dos contos de Odin, Thor e o resto dos deuses. O jogo está em desenvolvimento já faz um bom tempo e tem como objetivo ser lançado esse ano. Jogado em terceira pessoa, a gente vai ter um grande sentimento de roguelike aqui e um combate também mais acelerado em um mundo aberto muito promissor. Para finalizar é hora da gente lembrar da franquia lendária que traz a sequência de Age of Empires 4. O jogo nos leva em uma jornada através dos tempos, enquanto o jogador comanda líderes, constrói reinos expansivos e luta algumas das batalhas mais críticas da Idade Média. No início da campanha Norman, apenas uma das quatro campanhas vão estar disponíveis no lançamento do jogo, que vão sendo adicionadas com frequência no passar do tempo do seu lançamento. Então é isso galera, o mundo medieval nos games está mais presente do que você imagina esse ano. Lembrando que tem outros jogos interessantes para a gente jogar também, como Dark Allens, Darkest Dungeons 2, Tales of Arise, Gothic Remake, Manor Lords, Prince of Persia Remake, Century Age of Ashes, Hellish Court e diversos outros jogos. Eu estou muito ansioso para a chegada de Elden Ring. E você, qual é o jogo que mais te chamou a atenção aqui na lista? Deixa aí nos comentários. Lembrando que seu like é muito importante para o canal crescer e ser ainda mais divulgado. E claro, se quiser ficar por dentro dos melhores jogos e melhores listas, é só você se inscrever e ativar o sininho de notificações para você não perder nada por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho